Eu Gostava E dizer-te que és uma luz Que me acende a noite, me guia de dia e seduz Eu gostava de ser como tu Não ter asas e poder voar Ter o céu como fundo Ir ao fim do mundo e voltar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém como tu Eu Gostava que olhasses pra mim E senti-se que sou o teu mar Mergulha-se sem medo Um olhar em segredo Só pra eu te abraçar Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alguém como tu Eu não sei o que me deu O primeiro impulso É sempre o mais justo É mais verdadeiro E o primeiro susto Dá voltas e voltas Na volta redonda De um beijo profundo Eu não sei o que me deu Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que bazo Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que me aconteceu Eu não sei o que me aconteceu Foi feitiço o que é que me deu Pra gostar tanto assim de alta Como tu, como tu Como tu, como tu, como tu